Azulão, Zé Sereno e Gavião, cês ficam aqui pra fazer a emboscada. Cês vão ser os isca, porque sei que vocês não são de errar tiro. Deixa comigo, catão. Aqui é bateu, caiu. É isso aí, Zé. Capitão, onde eu botar meu fuzil, urubu põe o bico, pois vira carniça. Muito bem, azulão. Agora se escondam. Na valente terra nordestina Que tanta luz é aquilo? Oxe, Gavião, não tá vendo que é vagalume? Homem, eu pensei que era os macacos. Isso é acido, que dá esse brilho no zóio. Mas não é nada de nada, não. Oxente, aquele é Mourão? Vim trazer esse cantinho d'água pra vocês. O capitão disse que vocês ficaram sem água. Ainda bem, nós já tava era vendo coisa. Olha ali, meu povo. A volante. Mariano vem na frente e vem tombando. Vamos embora. Só nós não dá conta da volante, não. Vamos deixar a racha pra ele seguir nós. Como o capitão mandou. Os cabra tão é morrendo de sede. Mas são muitos. Vamos. Capitão, capitão. Os macacos chegaram lá. Tá tudo lá no embozeiro. Tudo morrendo de sede. Pois volte e faça uma emboscada lá na fazenda formosa. Nós passemos lá. Matamos o Movi. Trouxemos nos Borna uns pedaços de carne e um figo. Agora voltem pra fazenda. Quando ele chegar, não atirem. Aí vocês vêm pra cá sem brigar. Será Maneneto? Esse Maneneto é um demônio. É um demônio. Vamos avisar pro capitão. Capitão. O macacão lá na fazenda. Luiz Pedro. Acho que é Maneneto. Não, capitão. É Luiz Mariano. Será Luiz Mariano mesmo? É, capitão. É Luiz Mariano mesmo. Vamos entrar na boca do Tamanduá. É por lá mesmo que nós devem entrar, capitão. Ali é serra de um lado, serra do outro. Aquela grota no meio vai ser nossa entrada. Vamos entrar pelo Tamanduá e vamos emboscar eles lá. Vixe, nossa senhora. Vai ser fogo. Vamos, cabada. Eles vão vir, Mariano. Se ele chegar, ninguém atira até eu atirar. Vamos entrar na grota, Mariano. O diabo é outro. Eu não entro aí, não. Lampião quer me pegar dentro desse buraco. Aí eu não entro. Vamos voltar pra fazenda. Eles voltaram, capitão. Vamos ficar aqui, esperando eles decidirem. Nós espera três dias, se for possível. Você, vai lá e dá uma espiada neles. Estão lá, capitão. Tudo jogado, tudo rasgado. Também puderam. Esses dias tudo perseguindo nós. Não sei pra que tanta ganância de dar fim em nós. Vamos ficar aqui e esperar. Matar aquela porca pra nós comer. Eles não vêm não, capitão. O que vamos fazer? Vamos seguir viagem. Não vamos gastar nossa munição à toa. Lá não dá pra nós pegar eles. Se não vem aqui, vão ficar esperando à toa. Vamos embora, cambada. Vamos lá. 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 Amém.